A gente sempre pode ir mais longe. E nesse momento, a gente vai muito longe. Porque a gente vai ter uma convidada no nosso MesaCast especial. Você já entrevistou alguém que se apresentou no Rock in Rio? No palco Mundo? Não, no palco Mundo não. Nunca? Nunca. Tá preparada pra isso? Tô mais ou menos, né? Porque eu já tive meus atletas também com ela. E se você tivesse que perguntar pra ela coisas em inglês, conseguiria? Eu não sei. Eu acho que ela não fala inglês. Você acha que ela não fala inglês? Eu acho que ela fala. Tu acha que ela fala? Eu acho. Vamos ver, né, então? Bom, com vocês, seja muito bem-vinda. Ela que quebrou tudo no palco Mundo hoje. Isa! Onde você quiser. Senta ali. Senta ali. Fica ali. Gente... Viu o clima? Mulher. Você sentia um clima de hostilidade ou não sentia? Mulher. 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 Vocês são muito lindas. Você que tá... Cara! Tu cantou no palco Mundo hoje. Eu vou te falar. Pode falar palavrão aqui? Pode fazer o que você quiser. Aqui é cagaço, gente. Meu Deus do céu. Teve caganeira? Eu não tive caganeira, mas eu tive dor de barriga. Que é uma dor, tipo assim, que eu sei que não vai sair nada. Mas tá rolando, entendeu? Causa um desconforto, entendeu? Entendi. É tipo um medão. Prenúncio de piriri, mas não é um piriri. Hum... É muito esmagador cantar ali. Nossa, eu tava muito nervosa. Você ficou mais nervosa dessa vez ou da outra vez que você cantou lá no Sunset? Nossa, aqui muito mais. Aqui? Nossa, muito mais. Tipo assim, no Sunset eu comecei nervosa pra cacete. Aí eu fui ficando mais calma e me acostumando. Mas aqui eu não fiquei calma em nenhum momento. Eu falei, vai passar, vai passar, e não passou. Jura? Juro. Mas você arrasou, não parecia? É que bom, falsa, né? Não parecia. Eu fui falsa. É, foi no cara ômega. Porque eu tava muito nervosa, assim. É muita gente, o palco é muito grande. É. Você fica meio se sentindo insuficiente. Fica, meu Deus. Não, imagina. Eu não vou conseguir preencher. Quantos bailarinos tinham no total? Tinham... Não, 24. Pô, tinha muita gente no palco, cara. Tinha bastante gente. A banda tava bem comprida, assim, também grande e... É que o palco é muito grande, realmente. Ó, tinha que salpicar, tinha que ter salpicado a gente. Mas, gente... Senta aqui pertinho, senta aqui pertinho. Posso? Posso sentar? Eu vou ir. Senta aqui. Ah, eu quero ficar pertinho dela. Pra uma foto, talvez, né? Senhora... Olha... Você sabe que a blogueirinha não é fácil, né, Isa? Foi no palco... Palco Mundo, né? Então, a gente tem uma história longa, né? Sim. Eu sempre conto essa história rapidinho. Pode, tá? Pode. Não, vai, vai. Vai no momento. É que eu trabalhava pra ela... Eu acho importante a gente ter as duas versões. Eu também. Eu trabalhava pra ela, tá? Tá vendo o que você faz? Você faz os nossos convidados quererem destruir. Eu trabalhava pra ela, lá no Música Boa. E ela não imaginava que eu fosse chegar tão longe, né? Que eu fosse durar numa empresa. Muito me humilhou. Não é que eu não esperava que ela fosse chegar longe. Mas eu não via muitas opções. É que você não queria que ela chegasse, né? Eu acho que era uma coisa... É, uma coisa meio de insegurança minha mesmo, sabe? Foi no estágio. Foi no estágio e que ela super me ajudou. Ela falou, Isa, você não precisa ser insegura assim. O que é seu, é seu. Tá guardado. Eu imagino falando isso. Eu não vim tomar o seu lugar. Porque ela é essa pessoa superior e... E aí eu aprendi muito com ela. Eu imagino. Fiquei sentida na época. Mas hoje a gente tá aí, né? Eu também fiquei sentida na época, né? Com tanta distratação vindo de uma pessoa que eu super admirava. Na época, hoje também... Ah, hoje rola uma educação, né? Não, mas hoje eu gosto, porque você foi pro palco mundo. Né? Canto no palco mundo. Hoje você foi pro palco mundo. Então, hoje rolou de novo. Voltou. A gente tá se dando bem agora. Sim, super. Ah, então tá bom. Agora tá tudo sob controle. Tá tudo em paz. Vocês tão muito lindas de verdade, tá gente? O negócio tá realmente... É que vocês... Coloquei silicone, né? Não, deu pra ver. E ficou bem... Né? Aproximadamente 3ml. De seios. Nos dois. Nos dois. É, um e meio, um e meio. Aí ela veio com esse decote. Pra valorizar. É, ontem ela já tava com um, mas aí... Hoje ela veio com mais. Eu sabia que você... Ah, você não tá aqui de decote, mas lá você tava de decote. É, pois é. É que eu sabia que você tava assim, e aí eu tô nessa... Aí você veio mais... Esse histórico de competição antiga pra você, né? Eu falei, cara, não vou me prestar isso. É isso. Porque não vai dar certo. Não tem porquê, né? É, pois é. Ela vai brilhar mais de qualquer jeito. Não tem porquê entrar nessa. Mas foi tudo que você sonhou? Olha, foi. Assim, realmente foi um momento muito... Muito foda, assim, pra mim. Porque a gente sempre sonha com isso. É um palco muito importante pra mim. Eu sempre gostei muito de Rock e Rio mesmo, assim. Sempre juntei dinheiro pra vir pra cá. E... Porra, se apresentar no palco, cara. Pô, passa um filme na cabeça, assim. Dá um pouco... Dá um bug, assim. E poder trazer a minha mãe, que... Que foi a pessoa que mais acreditou em mim. Isso foi muito especial, mesmo. Ah, que máximo. Muito maneiro. Né, gente? Foi muito maneiro. Vocês tão conseguindo se chegar uma coisa? O Multishow tá prendendo vocês aqui. Então, no seu show a gente conseguiu ver. Yes! É justamente o intervalo, amiga. Que bom. Justamente na hora do intervalo. Me prenderam na hora do seu show. Nossa. Eu dei sorte. Mas você queria ver meu show? Ai, vi, né? Ah. Tem TV ligada... Tem TV ligada só com Multishow. Aqui tudo. Só tem Multishow ligado aqui. Então... Gosta que goste. Não gosta, problema. Problema. Vai ver, sim. Vai ver a gente. Inclusive, a galera que tá aqui embaixo no estante tá vendo a gente. Tem uma telona. Tem um pessoal ali. E o povo tá ali, ó. Olha lá, galera. Vendo que a Isa tá aqui dentro. Pronto. Agora vamos começar a jogar coisa aqui, gente. Tudo bem, Blogueirinha? É o signo de pelúcia, calcinha. Eu dei tchau pra eles também. Ah, tá. Não foi só você, não. É, minha filha. Agora, Isa, tá ansiosa pra ver quem? Pra assistir alguém? Você tá? Cara, eu tô ansiosa pra ver o Justin Bieber que a gente não sabia nem se ele vinha. Vamos combinar. Eu não posso falar sobre isso, que eu fui cancelada hoje, tá? Você foi cancelada sobre isso? Foi dar notícia falsa pro povo. Não, eu não fui cancelada. Você deu notícia falsa. Falando que o Justin não ia vir, que ele não queria. Mas você trabalha com fake news? Foi! Óbvio que não, amiga. Menina, ela foi canceladérima, você tinha que ver. Tira. Aí teve que voltar aqui, gente, desculpa. Tá, eu dei notícia falsa, vou dizer que ele não foi, não. Você é muito louca, sério. Pra fazer com isso, não? Desequilibrada, gente. Você depois não veio dar a informação certão? Claro que não. Eu falei que, assim como rolou aí na Boca Miúda, né? É, ele não ia fazer os outros shows, só manteve o do Rock in Rio. Exatamente. Mas não foram informações confirmadas. E aí os Beliebers... Ai, meu Deus. Não, eu tenho que falar, os Beliebers foram maravilhosos comigo ali na frente. Foram, foi fofo. Foram fofíssimos. Assistiram ao show. Mas eles estão curtindo todos. A gente sabe que tem muita gente colada na grade pra ver o Justin. Mas eles estão curtindo todos os shows. É muito legal isso, né? Isso é muito... Não, a gente fica assim, né? Quando a gente vem pra um show no Palco Mundo, a gente sabe que a galera tá esperando o Headliner, assim. Óbvio que a galera quer as outras atrações, mas rola um negócio assim. Será que a galera vai agotar? Mas não existe, né, Isa? Não existe. Não cantar a música do teu show. Cara, não sei. Não. Não tem como a pessoa não cantar... Entendeu? Eu não cantei. Desculpa, mas eu não cantei. Mas é que não... Isso aqui não... Não. Eu não cantei. Tem gente que não... É, mas... É uma galera assim, é uma... Esse aqui, ó. É desse tamanho aqui, ó. É uma pedrinha, né? É uma... É essa aqui, ó. Gente, temos mais um convidado... Só cortando vocês, tá? Normal, ela faz isso. Só cortando. Tá? Temos um convidado mais que especial, gente, aqui. Que é o João! Aê! Ai, que saudade, João! Porque você me viu ontem. É, não tô te entendendo. É que pra isso eu não falei assim, aí pra ele eu queria falar que saudade. Eu tô muito honrado. Eu tô muito honrado de estar nessa mesa... Nessa mesa com duas grandes cantoras aqui. Saudade, João. Saudade, João. Você sabia que a Blogueirinha hoje abriu nosso programa cantando uma música sua? É mesmo? Quando você vai cantar no Poco Mundo? Eu não sei... Eu cantei. Ah, quando eu vou cantar no Poco Mundo? É. Quando eles me darem o devido valor, tá? E não colocar você pra eu ficar entrevistando aqui. Nem estar junto com a Ana Clara, porque eu tinha meu programa sozinha. E não passava por isso. Mas canta a capela a música que você cantou pra Isa agora? Nossa, eu quero muito ouvir. Eu queria um trechinho de Dona de Mim também. É, Dona de Mim. Foi Dona de Mim. Foi Dona de Mim que você cantou hoje mais cedo. Foi Dona de Mim? Dona de Mim... Que bacana. Paraparapá... Paraparapá... Iê, iê... Paraparapá... Paraparapá... Iê, iê... Nossa, foi lindo, Blu. Eu não consegui atingir o tom. Não, mas você... Tu atingiu o tom mesmo? Ou foi só na gravação? Na verdade, eu acho que eu errei e você acertou, não? É. É que ela fez uma releitura. É, eu acho que sim. É a minha releitura, é. Ela fez esse A Capela Lindíssimo de Dona de Mim em sua homenagem. Eu fico muito feliz. Foi legal. Porque a gente tinha feito isso junto. Pois é. Pois é. Fica pra próxima, né? É, na próxima. É, não. Quando eu cantar no palco Mundo, eu te chamo, tá? Nossa, vai ser uma grande oportunidade também. Eu queria muito poder ser seu bailarino, se você deixar. Você dança, João. Que incrível. Sim, eu danço tanto quanto a Blogueirinha. Não, porque eu sou muito militante e o meu balé vai ser composto só por blogueiras. Ah, é. A Ana Cardoso vai estar lá. É, a Ana Cardoso, ela saiu daqui muito feliz. Ela sempre... Os nossos convidados amam, eles saem daqui exultantes. Realmente. Eles falam, eu quero voltar. Por favor. Mas você sabe, teve um dia... Não sei nem se você vai te falar isso. Teve uma vez uma música boa, que era o Dilcinho que tava lá. Aí ele foi, ele veio que saiu assim, reclamando. Pô, essa menina... Eu venho pra cá, aí a menina fala e fala um monte de coisa. Aí você foi lá e falou com ele, não, é só uma personagem. E que não sei o quê. Aí ele me contou essa história, depois que a gente se viu. Ele tava reclamando comigo? Aí ele me chamou por um job até, que era do clipe dele. Aí ele me contou tudo isso, sabe? Ele me chamou pelo job depois daqueles dias. Então, isso é um agradecimento, Amília. Sim, amiga. De nada. De nada. Tamo junto pra caramba. Ela te demitiu quando eu trabalhava com ela pra gente arrumar um job. Tamo junto pra caramba. Você demitiu a blogueirinha? Cara, na verdade, foi uma oportunidade que ela teve, né? Foi mesmo? Foi uma demissão. Foi mesmo, né? Você pediu pra se retirar? Aí ele foi... Aí depois ele falou, eu passei a entender, aí passei a gostar, sabe? Mas na hora eu reclamei. Gente, ela é assim mesmo, tá? Na hora eu reclamei. É o jeitão dela, tá? Vocês que estão assistindo a gente agora falando, ué... Não tô entendendo. Ela é essa pessoa. É. Acontece que eu era muito nova na época, né, gente? Eu era menor de idade, entendeu? Hoje você tá com quantos anos mesmo? Eu e Maísa, a gente começou assim. Eu e Maísa. Juntinha. É. Você tá com quantos anos mesmo agora? 18, igual a Maísa. Entendi. Nem parece, né? É, eu diria 18 e 19. Não, mas você tá bem. Mas tá bem, né? Tá bom, gente, tá bom. Vamos mudar o assunto? Eu achei que você tá bem. Eu achei que você tá bem. Que coisa, gente. Vamos, vamos. Vai, Ana. Bom, eu quero saber da Isa, porque parece, né, que você e Multishow andaram inventando modas. Hum. Eu quero saber. Eu inventei moda, Multishow. Tem um negócio de conhecer fã. Deixa eu puxar isso aí, pessoal. A pessoa não sabe usar microfone. É... No caso, tem negócio de conhecer fã, não é isso, Multishow? Tem negócio de conhecer fã. Cadê os fãs? Vamos achar esses fãs. Se você não quiser, Isa, não precisa, tá? Eu não aceito nada dessas coisas. Não, eu tô disposta. Ó, eu tô... Para com isso. Não. Eu tô disposta. Não desincentiva. Ô, a gente montou um negócio super legal, Blue. Sim. Não esculacha, Blue. São fãs superbonitos, inclusive. É, vai ser o seguinte, Isa. A gente vai pegar o Dan Mendes, que é o nosso repórter. Que fica dando 360 por aí. Ele vai juntar uns fãs seus. Tá. E aí, do nada, você vai aparecer lá. RÁ! RÁ! Eles não... Não, não é RÁ, não. É uma coisa super emocionante. Vai tocar uma música bonita. Triste e bonita ao mesmo tempo. E aí, eu trago aqui. E você vai... É, tá. Se quiser dar uma chorada também. Tá. Trazer pro olhar é bom. Trazer pro olhar. Entendeu? Olhar bem no fundo do isso. Tá. É que foi assim, são quatro fãs que nunca vieram no Rock in Rio. Ai, que maneiro. Vieram só pra te ver. Não sou eu. Mentira, a gente vai embora. Vão embora. Eu acho bom eles irem embora. Depois que te encontrarem... Me viu, vai embora. Depois que te encontrarem... Se falou que vão me ver. Agora... O convite tem que explodir. Tem que ir embora. É isso. Inspirou. Não pega trânsito. Não pega trânsito de bom. Acabou o show da Isa, amor. Acabou o show da Isa, batiu uma hora, expira. Igual Cinderela. Vai se des... Vai se desfazer. É que nem uma trend do TikTok. Vai ter uma palma aqui, eles vão aparecer em casa. É isso. Dan Mendes, cadê você com os fãs da Isa? Que não sabem ainda a surpresa. Não fala, Dan. Eu estou aqui, nos estúdios Multishow, aqui dentro do Rock in Rio. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Estamos. E eu estou aqui com os maiores fãs da Isa, que nunca vieram no Rock in Rio. Vieram aqui só pra prestigiar a nossa Imperatriz. Eu quero falar com ela, começar aqui com ela. Qual foi a sensação de ver a Isa no palco mundo esse ano? Nossa, maravilhosa. Muito emocionante. Não consegui conter a emoção sem palavras. E você vem de onde? Do Espírito Santo, Cachoeira de Topimirim. Dei de longe pra ver a Isa. A responsabilidade. Você. Qual foi o momento mais o ápice do show que você achou assim? Aqui é o viral dela. Foi no início que ela chegou bem pertinho da gente. A gente estava bem no início assim. Ela chegou bem perto, tirou o capuz e a gente viu ela de perto ali cara a cara. Agora eu quero falar uma coisa. Eu acho que tem uma inspiração da Isa aí nesse seu look, né? Me fala aqui um pouquinho da onde que veio. Essas tranças são exatamente o que ela usou no clipe de Sem Filtro, né? Quis me inspirar nela. E usei o look meio também na vibe de Sem Filtro, né? Eu sei que é Sem Filtro porque eu sou o maior fã da Isa. Eu sou fã da Isa desde que ela tinha canal no YouTube. Então por isso que agora tem um quiz aqui. Mentira, tô brincando. Então vamos começar. Deixa eu falar com você. Como é que foi pra você o show da Isa hoje? Ai, foi muito emocionante. Foi incrível ver ela assim de perto. É a primeira vez no palco do mundo. Então foi muito incrível, muito emocionante. Muito lindo, né? Pra mim o ápice do show foi quando ela foi ali coroada, entendeu? Pela mãe dela. Foi lindo demais, né? E é isso. A Isa sempre entregando tudo, entendeu? Demora, mas quando ela lança, entendeu? É porque a gente é fã, a gente fala mesmo. Ela demora, mas assim, ela já deixou um recadinho também lá. Tudo no seu tempo, entendeu? Tudo no seu tempo e a gente espera. E eu fico aqui pensando, se a Isa pudesse vir aqui agora, o que vocês iam falar pra ela? Eu ia falar obrigado pelo show foda que você deu, obrigado por nos inspirar. E é isso, não tem mais. A gente tá anestesiado. Foi foda, a gente chorou, a gente fez tudo que a gente tinha que fazer. E você? Você quer me matar do coração? Porque agora eu já tô imaginando que ela vai chegar aqui. Não, não. Também não é pra tanto. Multishow consegue as coisas, mas não tem essa moral assim também, não. Ah, ela é a minha maior representatividade. Ela me inspira. É isso que eu ia falar. É sobre... Você canta? Você tem uma voz de veludo. Eu senti que tem um negócio... Ih! Oh! Olha quem chegou. Ih! 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 Oh! Meu Deus! É isso, galera. Sem filtro. Eu tô sete anos esperando esse abraço. Oh, mulher! Oh, que demais! E venha ver. Uh! Obrigada! E aí, Dias? E aí, Dias? E aí, Dias? Mano, sem filtro. E esses cabelos. Sem lua, senhora pro amor. Ai, maravilhoso! Muitas emoções, gente. Multishow, ele promove esses encontros aqui. Não é? Ai, meu Deus! Coisa muito linda. Prazer, né? Agora, conta aqui pra gente. Como é que você tá se sentindo? Como é que você tá se sentindo amada, assim, pelos seus fãs de pertinho? Cara, isso é muito bom, né? Eu tô muito feliz, Dan. Tô me sentindo muito realizada de estar aqui no Palco Mundo, de conseguir ter chegado até aqui, de ter vindo pra cá com a minha mãe e saber que tem gente na plateia que tava ansioso pra me ver. É... Vocês vieram pra me ver, né? Eu sou! Vai todo mundo ir embora agora. Ninguém vai ver Dias B. Eu tô falando sério, tá, querido? Hoje eu tava querendo ir na vã com a Isa. Homem, tudo bem. Mas você falou que vem pra me ver, vai ter que ir embora, tá? Mas é isso, gente. Hoje eu só vim agradecer. É isso. A Dias e a Deise. Não, eu tô muito feliz. Obrigada Multishow por esse encontro. É muito maneiro a gente poder trocar energia, assim, de perto com gente que me acompanha desde sempre. É isso que faz diferença pra mim, assim. Eu fico muito feliz com isso. Obrigada. Eu fico muito feliz. De me colocar do lado desse cara que eu adoro também. Acabou o programa, galera. Assim a gente encerra a matéria. Muito bem. Beijo com vocês aí no estúdio. Encerra nada, Dan. Não pira, não. Vamos! Eu amei que o Dan foi o quinto fã, né? Quem viu o Dan entrando na frente do fã, furando a fila pra abraçar a Isa?